E aí pessoal, hoje eu vim para João Pessoa, eu vim para acompanhar a final do circuito Mitsubishi Motorsport, mas aí conseguir um carro, arrumar um carro para mim, eu vou participar, eu e meu navegador Tiago Uchoa, nós vamos participar e mostrar todos os detalhes para você a partir de agora, confere aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Então pessoal, essa foi a nossa experiência do Rally da Mitsubishi e nós gostamos bastante, espero que vocês também tenham gostado, valeu!